O nega não é que eu estava e me enchei e até a não caro-feite e a gente se viu não não chaca e a gente ruma e ainda não manhã não tem água e eu faço uma área não se tiver uma área de uma olhada nele não se tiver uma área de uma olhada nele não se tiver uma área de uma olhada nele não se tiver uma área de uma olhada nele não se tiver uma olhada nele Música Música Legitimo, doctorcito, callar, legitimo curandero, danza y danza y cuerpo na pare, danza y danza y espíritu, Música 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 Música